Uma recepção calorosa foi feita pelos otarianos na noite da última segunda-feira para receber em cama do Rio Claro o governador do distrito 4560, João Bosco Ribeiro Beze e de sua esposa, Vani Ribeiro Beze, da cidade de Oliveira. Ao chegar no entrocamento do marco otário do clube dessa cidade. Excelente recepção, maravilhosa, companheirismo fabuloso. Fiquei muito contente com a primeira, que eu não conhecia a cama do Rio Claro. Fiquei muito e extremamente agradecido ao pessoal. Com esta visita à cama do Rio Claro, o governador pôde conferir como está a parte final das obras da sala de enfermagem do lar do idoso Frederico Zanã, que tem parceria com o Rotary Clube Carmelitano. Sobre o lado idoso, ele quase que, a gente pode considerar um NRDC, o Núcleo de Desenvolvimento Rotary, a comunidade. Mas como vai atender o pessoal que lá utiliza ou não, que lá mora, os velhinhos, dizemos assim, né? Ele ainda não completou ser um NRDC, mas sem dúvida é uma obra esplendorosa. Difícil até que se vê no distrito a forma como está sendo feita aqui em Câmara do Rio Claro. Uma visita ilustre para os rotarianos de Câmara do Rio Claro é a do governador do distrito 4560. A gente está aqui com o Léo, presidente do Rotary de Câmara do Rio Claro. Uma visita ilustre que começou no trevo de Câmara do Rio Claro com a recepção do governador, Léo. Sim, o Rotary tem os seus distritos e cada distrito tem um governador. O governador é a pessoa que coordena 63 clubes em cada distrito e o Rotary Clube de Câmara do Rio Claro faz parte do distrito 4560. E hoje nós estamos recebendo aqui a visita do governador do distrito e ele vem para fazer uma reunião com todos os rotarianos, observar as metas, observar os trabalhos desenvolvidos pelo Rotary, nos orientar nos caminhos do Rotary Internacional e trazer sugestões e novidades do Rotary no mundo todo. Então é com muita honra que a gente recebeu aqui hoje o governador João Bosco e a esposa Vani e para uma noite, para um dia de trabalho, de reuniões, visitamos lá o projeto nosso do Rotary do Lar do Idoso e agora à noite uma reunião festiva, um jantar festivo com a família de todos os rotarianos. Dionísio está fazendo parte agora dos rotarianos, foi empossado hoje, né, Léo? Sim, hoje nós empossamos mais um novo companheiro, Dionísio Pereira. O Dionísio é que todo mundo conhece aqui no Carmo, é um carmelitano que atua muito aí na comunidade, sempre servindo as entidades, trabalhando. E o Dionísio nós temos, esse ano nós fizemos um intercâmbio de jovens e a filha dele, a Lívia, foi para os Estados Unidos através do Rotary. Ela vai ficar um ano nos Estados Unidos através do Rotary e ele viu a diferença que o Rotary está fazendo na vida dela, a experiência que ela vai ganhar, toda a formação que ela vai ter com isso e ele resolveu participar do clube também para nos ajudar em outras novas etapas. Falando em etapas, tocou no assunto do Lar do Idoso, não tem como falar para o pessoal que pé que está hoje a construção da sala de enfermagem do Lar do Idoso, Léo? A sala de enfermagem, toda a parte de construção está pronta. Nós começamos agora o trabalho através de uma parceria com a Cochupé, pela credibilidade do Rotary. A Cochupé vai nos doar todo o mobiliário que vai ser necessário nessa sala. E nós estamos fazendo aí, convoca a população para nos ajudar aí na campanha do Panetone. Esse Panetone é para nos ajudar a fazer toda a roupa de cama, toalha, roupa de banho, que nós queremos entregar a sala de enfermagem do Lar do Idoso pronta para uso, completa, com mobiliário e toda a roupa de cama, roupa de banho para todos os residentes de lá. Na ocasião, o governador João Bosco aproveitou para convidar os otarianos para uma conferência em Caxambu, nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2018, que abrangerá o tema Rotary Faz a Diferença.